Vai entender né, vai entender, mas vai começar agora, estamos aqui de volta a corredinha, qual o nome dessa corrida aqui? Rally, Rally da nova DLC Cana Instants, tu sabe que, tu sabe, eita que bonito, vamos pegar aqui uma roupa desnecessária, mas vamos pegar né, olha só, não precisa largar, tu sentiu que não precisa largar o acelerador né, sentiu a pressão né, a gente fez a curva sem largar o acelerador, tu reparou isso né, mas por que? A curva foi feita para o carro, não, e foi feita para esse carro aqui né, é agora que tá aqui com isso, ah caceta, capotou e me travou filho da mãe. Que bonito na árvore, tanto espaço verde em volta, eu bati na árvore cara, não dá né, eu vi, parecia uma vaca voando. Eita, passei bonito, dei um driftzinho ali, opa, essa parada aqui pegando fogo não escuta. Que isso, mandei um allride aqui cara, tu não viu, caraca, mandei um allride aqui, sinistro, eu caí, continuei acelerando, ah filha da mãe da peneira. É, realmente, realmente, foi meio enganosa a minha propaganda, mas, mas nunca se sabe, vai que no modo criador vai dar para dar uma acelerada na bicha né. É, quem sabe. É, não pode ir, não pode ir. Essa borsa aqui desacelera. Eita, aquela lá tá parecendo Hot Wheels cara. Eita, eita, olha a peneira, olha a peneira, a peneira, a peneira, vou passar na peneira, vou passar, pô, bati na peneira. Opa, caraca, passei aqui como, caguei agora, caguei, freiei. Eu acho que não, não tem como chegar lá, não tem como ser atingido, é só para enfeite, e os foguinhos. Não, 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 deixa, depois a gente faz. Caraca, carau, a peneira, a peneira, a peneira, a peneira, a peneira, a peneira, opa, a peneira do caceta, caraca. Ah, esse daqui é bom cara, estou gostando. Está o de Omni, Omni. Ah é, tem que saber dirigir cara. Por isso que estou te falando, tem que saber dirigir, volta a história. Eita, quem será, opa, Segundoves, que delícia cara, muito bom, muito bom. É só galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal do BCK aqui em baixo na descrição também. E nos siga no Twitter, no Facebook e nas demais redes sociais, valeu. Deu galera, um abraço, até o próximo vídeo, fui.